Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça 389, Triple Body Variable, Frontside e Backside. Nos episódios anteriores, 387, aliás, 386, 384 e outros mais antigos, nós já falamos sobre o Body Variable de Frontside e Backside e o Double Body Variable de Front e Back. Depois que você aprendeu o Double, o Triple fica bem fácil, tranquilo. E o legal de ordem ímpar, 1, 3, 5, assim por diante, é que você termina na mesma base onde você começou, é uma vantagem. Então, o Triple Body Variable não é muito mais difícil do que o Double Body Variable, apenas cansa bem mais, realmente é um gasto físico, é um esforço físico bem maior. Então, para você que deseja gastar energia, quer emagrecer, quer fortalecer a sua musculatura e, ao mesmo tempo, não está disposto a enfrentar o desafio das manobras de alto impacto e de alto risco, eis aí, então, uma sugestão. Especialmente você, que já passou dos 40 e não se sente mais à vontade fazendo flip, fazendo o Ollie, dropando, eis aí uma opção bem divertida. Arranje uma rampinha de modo que você possa voltar de ré para aplicar também o Backside. É divertido e você gasta energia tranquilo, gasta energia com empolgação. E depois que você sabe fazer o Triple, você pode fazer o Quad. Aí, você faz o de 5, 6, até onde o seu fôlego puder aguentar. Vamos ver, eu até posso usar a quadra mais ao lado para fazer uma maratona. Quantos variais eu consigo fazer com uma única remada até o skate parar, por exemplo? Seria bastante interessante, ou até terminar a quadra. Vai aí da imaginação, da criatividade, vai da vontade de se divertir. Então, eu nem diria que isso é uma manobra, vamos dizer assim, mas é algo legal, bacana. O passo agora que está um pouco difícil é usar essa pequena rampinha bem suave para fazer um double varial ali em cima. Eu já mostrei em outros episódios o varial nessa rampinha, mas eu quero fazer um double varial nessa rampinha. E quem sabe, bem lá no alto, de modo que você inicia o segundo varial, já de Back seria bem bacana. Vamos ver. São propostas aí para os próximos episódios. E aí Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau.